Boa tarde, é Kallispera. Kallispera. Kallispera vlog. Kallaisé. 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 Estou aumentando o meu vocabulário grego. Bem, para quem não conhece a gente ainda, meu nome é Alex. Eu sou a Celine. Estamos em COS. Esse é o terceiro episódio. Se você ainda não viu episódios anteriores, então entra no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal e acompanha. Agora estamos na agora antiga. Não, mas calma, calma. Não é agora, agora. Calma. Isso aí você vê no episódio passado o tema do agora. 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 Agora estamos no agora antigo. E era um mercado. Agora dá para ver só as ruínas. Agora, é um mercado antigo. Umas ruínas fantásticas, livre acesso, bem bacana. Mas aqui já tem uma influência otomana, bizantina também. É bem bacana. COS, em termos culturais e históricos, é fantástica. Além de todas as outras partes. Mas também a gente visitou um sítio arqueológico fantástico, com ruínas de antigos templos, de antigas estruturas, de uma época em que a Grécia aqui também tinha o seu fervor. Uma vista fantástica, uma situação exuberante para se fazer uma cidade. Eu consegui me transportar no tempo e imaginar como era aquela cidade naquela época, com a vista da Bahia, dando para ver a costa turca lá do outro lado, o mar. Hipócrates, meu amigo, uma figura importantíssima, que era superstição, começou a virar ciência através de Hipócrates. Enfermidades que as pessoas naquela época atribuíam a talvez uma maldição de um deus, sorte, azar. Ele disse não. Doença, doença. Ele começou a pesquisar, estudar. E esse cara acabou descobrindo, já naquela época, doenças famosas do dia de hoje. Também tem o museu em que você vê material que ele trabalhava, instrumentos de medicina que ele inventou, criou, desenvolveu. E que a medicina atual, ela utiliza até hoje os mesmos conceitos. A ilha de Cois, ela não é só Hipócrates. Ela também tem um peso importante na mitologia. Ou seja, ela foi cenário para batalhas ou aventuras de Hércules. Cois não é uma ilha muito grande. É uma ilha que tem mais ou menos 30 quilômetros de comprimento e mais ou menos uns 8 quilômetros de largura na faixa do mar, apenas 4 quilômetros da costa turca. É uma ilha muito bem posicionada numa época em que havia muita interação comercial entre Turquia, Egito, Europa. Então, uma coisa importante é que Cois, pelo menos os brasileiros, não conhecem muito Cois, porque até agora só encontramos dois casais de brasileiros. E um porque também Bodo, hospedado, vieram passando um dia aqui e voltaram. Assim que vamos divulgar para vir mais brasileiros aqui, porque é muito legal. O antigo teatro romano. O antigo teatro romano. Além da história, tem praias lindas, tem lugares legais. O Centrinho é bem rico, como vocês já viram no episódio precedente. E vale a pena. E o próximo vlog é praia. Vamos mostrar as melhores praias, os melhores locais. Vai ser um mix entre restaurantes, praia, baladinha, shopping. Topa? Topa. Vamos chegar lá. Vai. Um beijo, se inscreve no canal e assista a gente. Um beijo, se inscreve no canal e assista a gente.